Olá, nesses 60 anos do golpe, eu gostaria de ponderar sobre os arquivos da ditadura, as suas origens, os seus dilemas enfrentados e possibilidades. Eu queria refletir um pouco sobre a autenticidade, a veracidade dos documentos nos arquivos públicos. Isso vem desde 2006, quando nós vivíamos um limite tênue entre as dimensões privadas da vida de cada um e o que era público para o corpo social. Eu estou me referindo a uma lei que é 11.111, de 5 de maio de 2005, que ela só foi revogada pela presidente Dilma Rousseff quando ela instituiu a Lei de Acesso à Informação e a Comissão Nacional da Verdade, não por acaso, ambas, no dia 18 de novembro de 2011. Mas essas minhas preocupações vêm de muito antes, desde meados dos anos 90 do século passado, quando eu comecei a conjecturar sobre esses acervos, principalmente sobre os dopses do Rio, da Guanabara e o Tóxico de São Paulo, como é que esses arquivos tinham sido organizados e como eles estavam sendo acessados pelos pesquisadores. Essas inquietações, elas vinham no bojo de uma pesquisa maior que eu desenvolvi no meu doutorado na Unicamp e que analisa os mecanismos de censura e os pactos da grande imprensa com os órgãos de repressão. Eu mapeiei, entre outros aspectos, os colaboradores no interior das empresas de comunicação que optaram pela auto-censura. No caso específico, eu demonstrei o colaboracionismo da Folha de São Paulo aos órgãos de repressão e aos governos ditatoriais. E a pesquisa também tangencia outras empresas, como a TV Globo e o seu controle de qualidade, quando ela contrata censores aposentados para garantir que nada causaria perdas financeiras. Ou seja, por um lado, eu mapeiei jornalistas que eram policiais de carteirinha e legalizavam a morte sob tortura como acidente de trânsito num jornal instituído para tal. E por outro, eu identifiquei as várias gerações de censores federais e percebi que alguns tinham como profissão inicial o jornalismo. E eu intitulei esses dois grupos como cães de guarda, que no final do período ditatorial tentaram recontar suas trajetórias de forma a se reinscrever nesse novo panorama histórico. Eu gostaria de ponderar, para finalizar, que os arquivos, em especial os que contêm informações de caráter pessoal, como o dos serviços de segurança, eles possibilitam constatar duas questões. A primeira, e que ali se encontram também informações improcedentes, inexatas, enganadoras, e de que lá se está inscrito a história de um órgão de Estado. Por isso, é possível afirmar que mais do que comportamentos individuais que se encontram naqueles acervos, a documentação ali é uma documentação de uma polícia política que prova o autoritarismo e o preconceito da própria instituição e dos seus agentes. Muito obrigada.